Ho, ho, ho! Mas, como é que nós vamos fazer? Eu vou explicar pra você agora. Primeiramente, hoje, nós vamos falar um pouco mais sobre cultura do que sobre língua italiana. Então, a nossa música de hoje, que vamos ter, ela vai estar no final pra poder completar essa nossa noite de informação sobre a cultura, tradição, usos e costumes do Natal italiano. E é uma música muito linda, né? Que a gente conhece, todo mundo conhece. Independente de religião, todo mundo conhece essa música. Vocês viram o título, né? Astro del Cielo. Ótimo. É com ela que nós vamos trabalhar. Porém, nós vamos fazer uma introdução em italiano sobre as informações relativas a essa data, a essa festa aqui na Itália. Então, como vai ser em italiano, eu vou te dizer, se você quiser, você pode ativar a legenda ou em português ou em italiano. Se você estiver vendo essa nossa aula pelo celular, a opção vai estar aqui em cima, certo? Você vai clicar em um dos botõezinhos que tem aí em cima e vai aparecer legenda. Quando você clicar, vai baixar uma janelinha e vai aparecer legenda. Aí você clica e escolhe português ou italiano. Se você estiver vendo no computador, a mesma coisa você vai fazer embaixo, tá certo? Então, escolhe a língua que você prefere, mas lembra, você pode mudar a qualquer momento e também você vai poder voltar depois para ver novamente, tá ok? Então, vamos começar com informações culturais para depois a gente falar sobre a nossa música e no final cantarmos juntos. Sei pronto? Sei pronta? Iniziamo in 3, 2, 1. Ah! Allora, il Natale é muito spesso la festa più amada dell'ano e forse anche la più sentita. In todos os lugares onde se festeja esta recorrença, luminarias de cada forma e grandeza decoram as vias do centro e da periferia e em todas as vias principais compõem grandes alberi de Natale e em alguns países compõem mercatini onde poder degustar cibi tipici e acquistar oggetti fatti a mano da regalare aos próprios amici e familiares. In Itália, o período natalizio coincide com o dia de Immacolata Concezione, ovvero l'8 dicembre. Solitamente, os italianos passam esta jornada de festa perché le scuole e gli uffici rimangono chiusi ad adobbare l'albero, a fare il presepe e a decorare le case. Ciò che accomuna tutte le persone in ogni parte del globo dove si festeggia il Natale é la corsa ai regali. Al sabato e alla domenica i negozi e i centri commerciali vengono letteralmente prese da salto con l'obiettivo di trovare il regalo perfetto che verrà poi posizionato sotto l'albero insieme a tanti altri aspettando di essere scartati. Anche se quest'anno 2020 ci siamo dovuti adeguare alla situazione in cui stiamo vivendo in tutto il mondo. Questo sarà un Natale particolare. Bene, ma tornando a quello che è la tradizione in Italia. Dopo giorni e giorni di preparativi si giunge finalmente alla cena della vigilia di Natale buona il 24 dicembre contraddistinta solitamente da un menù di pesce. Invece per il pranzo di Natale il 25 dicembre si gustano tortelini bolito e altre specialità regionali. La maggior parte delle persone che decide di trascorrere le festività all'interno delle mura di casa si troverà attorno ad un tavolo con i parenti più stretti godendo dell'affetto familiare. Solitamente chi sta ai fornelli si procura il pesce fresco durante la notte tra il 23 e il 24 in modo da poter realizzare pietanze perfette dall'antipasto al dolce. E così? Sì, sì. pesce curioso, no? Qualunque sia la regione di provenienza il Natale è un momento da trascorrere con la propria famiglia. I molti dopo la cena attenderanno la mezzanotte giocando a monopoli o raccontandosi fatti accaduti durante il corso dell'anno. una volta giunto l'orario si potranno scartare i regali. I più religiosi invece parteciperanno alla Santa Messa di Natale organizzata in quasi tutte le parocchie delle città. Non tutti però scartano i doni durante la notte. Alcune famiglie soprattutto se con bambini piccoli attendono la mattina del 25 dicembre in modo che Babbo Natale possa fare visita alle case e lasciare lì i suoi regali. Il giorno del 25 dicembre la maggior parte delle famiglie italiane si riunisce ancora una volta a tavola chiaro per pranzare con i propri parenti. Alla fine di qualunque pasto natalizio troveremo il panettone e il pandoro questo è di provenienza veronese. Il primo ricco di uvetta e canditi e il secondo ricoperto da una spolverata di zucchero a velo. Ma tornando a parlare della notte del 24 dicembre le famiglie più religiose a mezzanotte mettono Gesù bambino dentro alla mangiatoia e intonano Astro del Ciel che è la nostra canzone di oggi. In Brasile la conosciamo come Noi ci felice. Ed eccola qua. Aqui sta la nostra musica. Vamos falar se você quiser pode desativar as legendas a partir de agora porque a gente vai trabalhar da forma que nós já fazemos nos outros sábados. Tá ok? Vamos canzone Astro del Ciel In Brasile Noi ci felice Anno 1816 più di più di 200 anni 20 Bene Escrita nel 1817 in tedesco tedesco Alemão l'Europa era travolta da guerre e crise economica Então era um período de guerras e crises econômicas em toda Europa Lembra? Napoleão invasões guerras etc Bem Nesse período aí essa canção foi escrita Repete comigo Nasce como uma canção de Niná Per Jesus Bambino Para o Deus Menino Para Jesus Menino Para Jesus Menino Jesus Bambino Mas nós vamos falar de um momento específico quando essa música ela digamos consolidou a sua importância no momento nessa data de Natal Essa data particular é conhecida como Il Miraculo Il Miraculo del 24 dicembre 1914 Aqui nós estamos no contexto da Primeira Guerra Mundial In quela notte alcuni soldati tedeschi Ah fica arrepiado alcuni soldati tedeschi em pieno combattimento decisero de expor piccoli alberi de Natale iluminati oltre il bordo della trinchea come segno di pace Bem Naquela noite alguns soldados alemães no meio dos combates decidiram expor pequenas árvores de Natal iluminadas além potentes depuseram armas e ento cantos de Natal dos próprios países em línguas em línguas em línguas diferentes em diferentes línguas eco também esse nome maravilhoso em alemão que eu nem vou usar pronunciar mas é exatamente o título original da nossa música de hoje que traduzido literalmente significa note silenciosa note santa e em italiano o título é astro del cell bem a gente vai ver um pedacinho da música certo mas muita atenção aqui embaixo na descrição eu vou colocar o link pra essa e pra várias outras músicas de Natal que eu encontrar em italiano aí você pode fazer a sua trilha sonora de músicas de Natal em italiano que tal boa ideia bem vamos começar pra não dizer que eu não vou dar nenhuma dica de língua lembra que em italiano muitas palavras principalmente em música e em poesia vão perder a vogal final pois bem isso vai acontecer muito aqui certo em relação a pronúncia como é que isso funciona eu vou pronunciar como se fosse quase eu começo a pronunciar a sílaba mas depois a vogal desaparece então no lugar de dizer deu e tiel eu vou dizer dela o l fica pela metade e o tiel pargol divin que claro não vai ficar tão marcado assim vai ficar assim astro del cel astro del cel pargol divina mito anielo redentor estrela do céu criança divina suave cordeiro redentor tu que ivate da lunde sonhar tu que angélica vote anunciar tu que a tempos foste sonhado pelos profetas tu que ivate da lunde sonhar e por angélicas vozes anunciado tu que angélica vote anunciar luce dona le menti pace infonde nei cuor dai luis as mencis infunde paz nos corações astro del cel pargol divin mite anielo redentor tu distirpe regale de cor tu virgineo mistico fior tu de linhagem real tu puro mística flor luce dona le menti pace infonde nei cor tem um pedacinho que não vai estar na música que a gente vai ouvir porque vocês vão perceber que o final da música ela vai ser em inglês é cantada pelo Andrea Bocelli mas lembra vão ter outras versões aqui mais completas de outras músicas e dessa também cantada por outros cantores inclusive quando aqui ele diz luce dona alemente muitas pessoas aliás a versão original é luce dona alegente aos povos certo? então vocês vão perceber isso quando vocês ouvirem outras versões mas o finalzinho por mais que não esteja na música que nós vamos ouvir eu quero mostrar pra você são esses últimos versos aqui tu disceso as contare leror tu sol nato a parlare d'amor tu que vieste pagar pelos erros tu que nasceste apenas para falar de amor então independente da nossa religião da sua religião o natal é um momento emblemático digamos assim né e e aqui na Itália é uma festa muito importante como eu falei em italiano no começo é una delle feste più sentite uma das festas mais sentidas pelos italianos então é importante a gente falar sobre ela aqui no nosso canal aqui durante as nossas aulas durante os nossos encontros bem a música ela é bem pequenininha mesmo espero que você tenha aproveitado essa aula e agora nós vamos ouvir Andrea Bocelli Astro del Ciel Astro del Ciel Pargol Divin Mite Agnello Redentor Tu que i mati da lungi sognar Tu que angeliche voci nunziar Luce dona alle menti Pace in fondi Pace in fondi nei cuor Astro del Ciel Astro del Ciel Astro del Ciel Pargol Divin Mite Agnello Redentor Tu distirpe regale Tu distirpe regale De cor Tu virgine O mistico Mite agnello Luce dona alle menti Face in fondi dei cuoi A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL